Algumas horas do Oscar. Vamos esmiuçar aqui mais algumas categorias que desvendaremos essa noite e também falar um pouquinho do prazer de ir ao cinema que esse Oscar nos deu. Oi, eu sou a Thelma e esse é o assunto aqui desse vídeo, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais. Os conteúdos são diferentes, aposto que você vai gostar. Pois hoje de manhã eu pensava exatamente sobre isso. O quanto eu gostava de ir ao cinema no passado, eu era meio que viciada nisso, principalmente porque eu morei na Holanda por quatro anos e ir ao cinema era, às vezes, a minha melhor atividade social, mesmo que eu fosse sozinha. Então eu ia demais, eu tinha até carteirinha do cinema, sócia, sério. Não, lá tem essa maneira de pagar uma mensalidade, você pode ir quantas vezes você quiser e pra mim era perfeito, porque eu assistia tudo. Mas só que isso, nos últimos anos, pelo menos pra mim, ficou um pouco perdido. Aquela vontade de ir ao cinema meio que desapareceu, é claro, por conta de pandemia, mas também por conta de um certo desinteresse da minha parte. que esse Oscar, corrigiu, vem aí esse Oscar pra reativar essa vontade de ir ao cinema, de assistir o que tá em cartaz, de, sabe? Até esperar por aquele momento, há quanto tempo eu não sentia isso. É claro que o mérito dos filmes que estão em cartaz e também o mérito dessa disputa acirrada. É claro que todos os filmes, esses atores, diretores, esses roteiros que eles escolheram fazem com que a gente queira assistir tudo e também tem esse efeito colateral da gente não imaginar quem vai levar a estatueta do Oscar. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje, de algumas outras categorias que eu não citei no vídeo passado. Sim, teve vídeo passado onde eu foquei nas categorias principais. Hoje eu quero me focar nas outras categorias, não é que são principais ou não, mas nas outras que ficaram faltando. Imagine uma categoria do Oscar onde você reúne esses quatro caras. Pois é, na categoria ator coadjuvante, são eles que estão concorrendo. Tem mais um concorrente, mas hoje eu vou focar nas dúvidas e não nas possibilidades todas. Só naquelas que eu acredito que possam acontecer. E nessa categoria poderia acontecer todos eles, porque todos têm mais que merecimento desse Oscar. Mas quem leva, na minha opinião, é o Robert Downey Jr., que está em Oppenheimer e que faz do papel dele algo muito especial. Uma transformação muito bem feita nas telas. E então, os prêmios anteriores, essas premiações que antecedem ao Oscar, foram todas para ele. Então, assim, todas as flechinhas apontam para o Robert Downey Jr. É claro que eu fico triste pelo Mark Ruffalo, que está fantástico em Pobres Criaturas, te diverte pra caramba, consegue fazer o par perfeito com a M Stone, mas acho que não vai dar para ele dessa vez. Vai ser o Robert Downey Jr. E aí, gente, a gente encontra uma pessoa que se chama Divine Joy Randolph. Divine Joy é como se fosse uma dádiva dos deuses pra gente. Ela também arrematou a maior parte das premiações como coadjuvante nos rejeitados. Ela que contracena com o Paul D'Amati. E eles têm uma química mágica, essa mágica do cinema, que é fantástica. Ela deve faturar o Oscar de atriz coadjuvante. Mas aqui eu preciso falar da Danielle Brooks, da Cor Púrpura. A Cor Púrpura aqui não está em quase nada na premiação. Eu que estava super desanimada pra assistir, fui ao cinema e amei. Então aqui vale a recomendação. Eu sei, a gente já assistiu o filme do passado, que foi super legal. Eu sei de tudo isso. Eu li o livro. Assista o filme, ele tem uma pegada diferente. E você ganha de presente a interpretação da Danielle Brooks. Roteiro original, eu tenho duas apostas. Anatomia de uma queda e os rejeitados. E eu acho que a anatomia de uma queda leva. Porque talvez seja uma oportunidade de premiar, de alguma forma, esse filme que tem uma pegada muito diferente. E talvez o roteiro seja a melhor parte disso. Eu não sei. Porque traz aí um conteúdo muito visceral. Uma discussão muito sutil e ao mesmo tempo gigantesca. De uma mulher que é acusada de matar o marido. Então a gente vai aos poucos vendo como essa história se desdobra até o final dela. E quando você chega ao final, você não chegou ao final. Eu acho que é o roteiro perfeito. Então, adoro os rejeitados também. Mas eu aposto que vai pra anatomia de uma queda. Já em roteiro adaptado, a gente vai pros grandes filmes. A gente vai pra Oppenheimer e a gente vai pra Pobres Criaturas. E aí, a gente vai entrar no mesmo dilema do melhor filme, do melhor diretor. Eu acho que a onda, a tsunami, tá indo pro lado do Oppenheimer. E não vai, provavelmente, pro lado de Pobres Criaturas. O que me deixa triste. Eu preferia que fosse pro lado de Pobres Criaturas. Mas, talvez, no roteiro, Pobres Criaturas acabe faturando. Porque essa tsunami, ela vai levar muitos Oscars. Vai. Mas, quem sabe, pelo menos no roteiro, fica com Pobres Criaturas. Também tô apostando na Amistone. Fé. E aí, nós temos o melhor filme internacional. E aí, também vou sintetizar em dois filmes. Tem, claro, muito mais que isso. E todos, gente. Eu tô cortando atores, filmes. Mas, pra caber num vídeo rapidinho, de aquecimento pra hoje à noite. Então, em filme, falado em língua estrangeira ou internacional, eu colocaria a Sociedade da Neve e Zona de Interesse. Eu, particularmente, tenho um carinho por a Sociedade da Neve. É uma história verídica. Ok. Tem livro, tem filme. É a mesma coisa. Já é uma história que já é muito conhecida. Só que o diretor conseguiu fazer uma nova leitura, muito cuidadosa, tentando mostrar o quão foi importante tudo o que aconteceu ali, a união de todos, pra que alguns sobrevivessem. E, não sei, uma lição de vida ou milhares de lições de vida. Enfim, eu acho um filme muito tocante. Tem vídeo aqui no canal. Se fosse você, eu dava uma conferida. Tá lá na Netflix. Então, você pode assistir. É um filme que te tira o fôlego. Mas, é isso que a gente procura. Emoção. Quando a gente tá no cinema ou assistindo na nossa casa. Já a Zona de Interesse, explora um outro aspecto. Quer dizer, ele explora também A temática é segunda guerra mundial, holocausto. Do ponto de vista das pessoas que podiam ter feito alguma coisa, mas fizeram o holocausto. Então, entendeu? É uma zona de interesse atualmente, muito debatida, até em virtude de tudo que tá acontecendo na faixa de Gaza. Enfim, é uma situação aí onde vários interesses estão em jogo. Mas o que eu quis dizer, de ser uma abordagem um pouco diferente, é claro que ela é absolutamente humana. Retrata esses aspectos também sombrios da natureza humana. O detalhe é que, do ponto de vista técnico, o filme vai por caminhos muito interessantes. Tanto na fotografia, como no som. Tudo que foi feito de efeitos sonoros. Eu acho que leva Oscar nessa categoria de efeitos sonoros, mereceria muito. Eu acho que a fotografia também te leva pra um outro patamar. É meio experimental, no sentido de te experimentar com o incômodo, nesse sentido. Tudo muito interessante. E é o que tá mais cotado pra ganhar, o Oscar de melhor filme internacional. Ele é falado em alemão, então ele tá concorrendo nessa categoria e todo mundo tá apontando pra ele. Eu preferia a sociedade da neve. Mas, talvez seja a zona de interesse que ganhe. Deu pra entender um pouco da mistureira que eu fiz, né? De impressões minhas, de sentimentos e tudo mais. Enfim, o Oscar de hoje à noite nos reserva muitas emoções. Eu tô super curiosa pra ver quem vai ganhar em cada uma dessas categorias. E eu vou dividindo isso com vocês nas redes sociais. Eu vou assistir todinho e vou postando os resultados que forem acontecendo. Então é isso. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. E eu só vou assistir.